Ó, no dia do comenteante a gente vai mostrar dois humoristas que estão em pé de guerra. Danilo Gentili diz que Márcio Smelling tenta intimidá-lo. Eles estão brigando na justiça, Fabiola? É, eu acho que nesse caso aí o Gentili tem razão, hein? Porque o Márcio Smelling, humorista, sempre foi a favor da liberdade de expressão, agora ele tá do lado da censura, não pode, né? O Gentili tá dizendo que o Márcio Smelling quer intimidar as testemunhas e as vítimas, as supostas vítimas aí de assédio sexual. O Gentili tá sendo processado pelo Mellian, que é ex-diretor de humor lá da Globo, por ter comentado as acusações de assédio sexual contra o Mellian. A Dani Calabresa seria uma das vítimas. Aí o Márcio Smelling quer 50 mil reais de indenização do Gentili, só porque o Gentili deu a opinião dele sobre essa acusação de assédio. E o Mellian também pediu na justiça pra Rafinha Bastos, o outro humorista, apagar os vídeos que ele fez. O Gentili diz que está apenas exercendo a liberdade de expressão. Claro, não precisa ofender, não é porque você tem liberdade de expressão que você tem que ofender as pessoas. Mas você tem direito de dar opinião? Você tem. Todo mundo tem. Eu concordo. Tá, e essa é uma briga que já tá se arrastando aí um tempo, o Márcio Smelling com o Danilo Gentili e também com o Rafinha Bastos. Engraçado, né? O Márcio Smelling não se dá com o Danilo Gentili, o Márcio Smelling não se dá com o Rafinha Bastos, e o Danilo Gentili também tá em pé de guerra com o Rafinha Bastos. E o Rafinha Bastos não se dá em pé de guerra com o Danilo Gentili. Gente, não briguem, não briguem, a vida é curta, para de brigar. A vida é curta.